Essa semana eu coloquei um vídeo e eu vi muito ódio e muito amor Dependendo da vertente que você tem, você gosta e você não gosta Principalmente a situação que nós estamos vivendo E hoje cedo eu estava lembrando do meu pai E lembrando do meu pai veio água nos olhos, né? A gente começa a ficar emocionado que meu pai já não está aqui comigo mais E eu percebi que durante essa quarentena muitas pessoas estão Tendo momentos maravilhosos com a sua família e com seus pais, com suas mães, com seus filhos E isso é algo que não volta mais E ainda nessa linha eu assisti um vídeo agora de manhã que me emocionei bastante Eu queria colocar ele aqui pra vocês Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vem te pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém, tu perto E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim Mesmo sem eu merecer Me daria o seu amor Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vem te pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vem te pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E tu és meu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Eu sei que nunca me deixou E eu sei que todas as noites tu vem te pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Marcelo Thaís Marcelo Thaís André Vem a ver Música Divisió Música 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 A situação do seu pai aí, ó, ó.